Coração queimou, eu não vou parar, basta ele abrir a teus pés Eu não vou parar, basta ele abrir a teus pés Eu não vou parar, basta ele abrir a teus pés Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar 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 Eu não vou parar, basta ele abrir a teus pés Deixa queimar, deixa queimar 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 Ouviu, Senhor Ouviu, meu Senhor Batei na porta E o meu coração Ouviu, meu Senhor Batei na porta E o meu coração Queimou Não vou parar Gastarei a vida Meus pés Não vou parar Gastarei a vida Meus pés Eu sei queima, eu sei queima Eu sei queima, eu sei queima Eu sei queima Eu sei queima Eu sei queima Quer dizer, Aivan, que essa chama, que essa brasa que você tem no amor de Deus, que nunca vem se esfriar, continue assim, perseverante, cada vez que ele bater nas portas do seu coração, no momento mais difícil, abra, escancar a porta do seu coração, deixa a liberdade nos fazer transformar a sua vida. Amém?